Estamos começando mais um Café com Selinho. E, gente, o assunto de hoje é bárbaro, é interessantíssimo. Eu, particularmente, tenho muitas perguntas para fazer para essa linda Rani Muniz, que está nos visitando aqui. Carioca, né? Carioca da Gema. Carioca da Gema. Olha, estamos recebendo bastante convidados do Rio, né? A Gardênia esteve aqui conosco, linda. E agora estamos recebendo a Rani. Rani, sexóloga, né? Também. E terapeuta de casais, mulheres e casais, né? Você sabe que isso é um assunto que me traz bastante curiosidade? No geral, né? No geral, né? Quando a gente fala em putaria, a gente fala em relacionamento. Será feito? Sempre alguém quer tirar alguma dúvida. É. Então vamos começar, assim, deve ter muita coisa interessante. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho de você. Você é carioca, nascida no Rio, né? Nascida e criada no Rio de Janeiro. Eu nunca pensei em vir para outra cidade. Sempre há trabalho, indo e voltando. Mas já estou convencida de vir para São Paulo. É? Pretende mudar para São Paulo? Aqui é onde as coisas acontecem. Acontecem, né? É. E você tem muitos clientes daqui de São Paulo também, não? Então, graças a Deus, hoje eu trabalho muito pela internet. Então eu tenho essa liberdade geográfica de estar atendendo em qualquer lugar. Sim. Eu tenho também as minhas mentorias em grupo. Tenho mentorias individuais, que eu também faço online. Então, para mim, acaba sendo muito tranquilo. Eu optei por não ter um consultório fixo. E eu também tinha dois estúdios de dança, né? Porque antes da terapia, eu trabalhava com dança. E aí eu decidi fechar, porque realmente acabava aprendendo muito. E eu... Todo mundo agora. Maravilha. Então vamos ao assunto, né? Foi porque hoje em dia, antigamente, né? Os casais viviam 60 anos juntos. Na vida inteira, né? Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, tia Cicida. E o marido dela é o tio Rubens. Acho que ele foi o único homem da vida dela, sabe? E aí viveram até o fim da vida. E era lindo, né? As histórias de amor que perduravam e tal. Hoje em dia, tem casamentos que duram horas, né? Na realidade, hoje as pessoas já começam pensando na separação de nós. Não é? Não ensinam o que é certo. Não é? Não é? E assim, relacionamento... Todo mundo hoje, você fala assim... Ai, mas relacionamento é tão difícil, né? Porque hoje, acho que tem milhares de coisas que interferem, né? Várias coisas interferem no relacionamento. E no sexo em si. Quanto que o sexo é importante? Quanto que o sexo acho que é importante num relacionamento, num casal, né? Então, eu vou te dizer que é muito de pessoa pra pessoa. Mas o homem, né? O modo operante do homem, ele precisa do sexo. Isso é inerente do gênero masculino. Não que a mulher não debater, pelo contrário. É. O incentivo é que as mulheres aprendam a gostar do ato, né? A gostar e entender que o prazer, ele vai reverberar pra várias áreas da vida. É. Então, quando a mulher, ela é sexualmente ativa, quando ela tá bem resolvida, quando ela trabalha, né? É o subadistana, que é o chakra sexual. É. É o chakra do prazer. Ela tem mais libido, ela tem mais vitalidade, ela tem mais criatividade. Então, quando a mulher entende isso, ela entende que realmente ela precisa fazer sexo no dia a dia. É. Um relacionamento, pra mim, o sexo é o termômetro do relacionamento. Sim. Então, se você tá dentro de uma relação e você diz pra mim que vai transar com o seu parceiro uma vez por semana, uma vez por semana ainda é ok. É. Porque na maioria dos casos, quando eu pego, diz que ficam 15, 20, um mês sem ter relacionamento. É. E aí, assim, isso aí pra mim já começa a ser um termômetro. Um termômetro. Pra pessoa, menos nos homens, né? Nos homens, menos do que nas mulheres, né? Menos. Isso aí baixa a libido da mulher, não é impressionante. Que coisa, né? Porque a mulher, ela... O sexo pra mulher é pra conectar. É. É pra comunicar. Então, ela precisa, na hora do ato, tá comunicando. Ter aquela interesa dentro do relacionamento. É. E pro homem, acaba sendo algo pra relaxar. É. Então, muitas das vezes, o homem, ele não quer fazer o sexo, ele não quer nem ouvir muita coisa. Ele só quer realmente relaxar. Aquele ali é um momento pra ele colocar pra fora. É. É. Entendi. O dia a dia que tenha sido pesado, né? O que ele tenha passado ali no trabalho ou fora de casa. Então, ele tem essa necessidade instintiva, primitiva de... É. Mas, assim, porque o homem, né? Tem os problemas financeiros, do trabalho. Isso dá, assim, uma broxada. Ah, não tô afim, tô cheio de problema. Não, não... Pro sexo, não. 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 Porque... Então, é desculpa. É. Com a sensação. Se ele tiver dando essa desculpa, é. Porque, assim, normalmente o homem, ele já vem desde os primórdios com o ser protetor. É. Então, o homem, ele tem uma tendência a ser resolvedor. Ele pega um problema enorme e transforma num problema pequeno. É. Ao contrário da mulher, que pega um problema pequeno e transforma num problema enorme, né? Parece que o negócio é enorme. E aí, o homem, ele faz o quê? Ele precisa realmente, fora de casa, mostrar que ele é másculo. Ele tá ali, fazendo e acontecendo, resolvendo tudo. Mas, quando ele volta pra casa, ele quer encontrar o quê? O acolhimento. É. A docilidade da mulher, a leveza da mulher, né? Ele quer uma... Não só mulher, gente. Um parceiro. Mas, ele quer uma pessoa que, quando ele chega em casa, ele tenha essa leveza. E aí, com certeza, se ele chegar em casa e ele encontrar isso, aí o sexo vai ser uma pálvula de escape aí pra ele relaxar. É. Então, essa história de que, ah, hoje não dá, porque eu tô com a cabeça muito estreia, né? Isso é coisa de mulher. É, né? Ou então, o homem, quando ele tá na polaridade feminina. Porque a polaridade feminina independe de gênero. É. Então, pode ser um homem ou uma mulher, bi, enfim. Não... Quando a gente fala de gênero, de energia comportamental, eu, como mulher, posso estar com a minha energia in muito mais baixa do que yang. E, durante muitos anos, eu tive a minha energia yang muito maior. Eu digo que é a mulher empaldeirada. É. É aquela mulher que vai pra frente da guerra, que tá ali, que tem que realmente se fazer ouvir. É. Então, essa mulher que tá ali exercendo altos cargos de liderança, ela acaba tendo que colocar mais essa energia da ação. É. Porque é uma energia predominantemente masculina. Uhum. Só que, quando ela sai do trabalho, o que ela tem que fazer? Tira a capa da Mulher Maravilha, deixa lá. E, quando chega em casa, ela tem que se permitir ser servida, acolher, ouvir, seduzir. É. Tudo isso são características da energia in. É. Então, o ideal é que esteja polarizado. 80-20. É. Então, que o homem esteja predominantemente na energia masculina e a mulher predominantemente na energia feminina. Sim. Mas, se em algum determinado momento, uma das partes tiver com um pouco mais, tá tudo bem. Eles têm que fazer essa dança silenciosa, pra ir equilibrando. Então, até no relacionamento homoafetivo, existe isso. Um que vai estar mais yin e um que vai estar mais yang. E, em algum determinado momento, eles podem trocar, mas tem que ter essa dança ali pra harmonizar. Entendi. Porque se os dois forem muito yin ou muito yang, vai acabar com o problema. Como você define yin e yang? Yang é energia feminina e masculina. Então, por exemplo, o feminino, ele acolhe, ele recebe, ele nutre, ele cuida. Ele tem aquele que é mais de intuitivo. Então, todas essas são características do yin. Do yin. Agora, do yang é aquela de ação, resolver, ir pra batalha. É. Ele é mais fazedor. É como se fosse tudo muito rígido, duro. Ele não tem muita leveza. Entendi. Ele vai e faz as coisas acontecerem. Então, isso independe de gênero. É realmente a energia. Então, se em algum momento você perceber que o teu relacionamento tá despolarizando, eu digo que, assim, a mulher deixa que eu faço. Uhum. Então, o homem chega em casa e a mulher fala, não, não precisa fazer nada não, porque se eu pedir, você vai ter que fazer, eu vou ter que ir lá e vou ter que fazer. Uhum. Então, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. E essa mulher, ela acaba ficando sobrecarregada, frustrada, cansada, e aí ela não quer dar. Entendi. E aí as coisas começam a se despolarizar. Aí vem, eu tô com dor de cabeça, né? E essa mulher começa a ter problema. É. A dor de cabeça ainda continua grande, desculpa. Sim, porque na realidade, dor de cabeça, pra ela, é tipo assim, ah, caramba, o sexo é mais um trabalho. É, é. Eu vou ter que dar. Eu vou ter que me depilar. Eu vou ter que me arrumar. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Uhum. E o homem já tem, já nasceu com a autoestima maravilhosa. É, é. Ele pode estar com aquela barriga de chope, ele pode estar lá todo peludo, ele pode ser passado o dia inteiro suado. Não é você, você sabe do que eu tô falando, né? E não é ele sempre em casa, abre a barriguinha e ó, você ainda abre a boca, entendeu? Eu tenho um amigo, ele fala assim, quanto mais ele bebe, mais vontade ele tem de fazer sexo. E isso é real, assim, porque isso pode variar? Porque eu conheço pessoas que bebem demais, aí morrem na cama, assim, não acontece nada. E esse meu amigo não, ele fala que o álcool desperta a vontade deles. É, depende muito de cada pessoa. É, depende mesmo. Porque o álcool, ele vai baixar a guarda da pessoa, né? Mas o álcool abaixa a libido ou não? Não. Não, né? Não, né? Só que o que que acontece? Às vezes a pessoa tá muito cansada, tá sobrecarregada, tá com um monte de problemas, então realmente vai dar essa letargia. É. Então é normal que a pessoa às vezes não queira, mas é muito difícil do homem não querer. Normalmente com o álcool o homem já fica mais, a mulher que já fica mais receptiva, mais... Agora, deixa eu falar, tem um casal conhecido meu, assim, que a mulher passou por um câncer de útero, né? Tratou, curou, mas fez muita quimioterapia, radioterapia, e ela disse que hoje, assim, ela tem mais dor do que prazer no ar. E o marido quer a relação, tal, e gera um conflito, assim. Como você vê essa situação, assim? É, na realidade, quando a gente passa por algum processo que seja... tem muito de cunha emocional também, né? Então eu trabalhei muitos anos com mulheres que passaram pelo processo de mastectomização ou que estão ali na luta contra o câncer. E essas mulheres, elas perdem o cabelo, elas perdem uma parte do seio, então, assim, baixa a endorfina, a serotonina, né? Então baixa esses neurotransmissores da felicidade, e isso afeta diretamente a mulher também. E óbvio que, além disso, tem toda essa parte hormonal, tem a parte da lubrificação também, que fica comprometida. Sim, é, é. Então essa mulher... Ela disse que é terrível essa parte, é. Ela vai precisar ter um acompanhamento com uma terapeuta ou uma psicologista, alguém que realmente passe algum procedimento pra ela, e é como se ela voltasse a ser virgem novamente, né? É, né? Então ela realmente vai precisar trabalhar isso com um pouco mais de cautela, e o homem também tem que ser um pouco de curtir, né? É, mas o homem tem aquela necessidade. Você acha que aí, como ele não começa a ter em casa, ele naturalmente vai procurar fora? É complicado a gente falar isso, né? A gente não pode dizer que justifica, mas explica muita coisa. Só que, por exemplo, nesse caso... Não que ele vá, viu, esse amigo meu. Nesse caso, quando a gente vê, assim, uma situação dessa, a tendência é que o casal se una, né? A tendência é que exista essa conversa dentro do relacionamento, pra ele entender que isso é uma fase, que depois tudo isso vai melhorar. Então aumentar a conexão afetiva e diminuir um pouco, a princípio, a conexão sexual. Mas não significa que ela não possa fazer um blowjob, ela não possa fazer uma sacanagem, ela não possa estimular ele de outras formas, se a penetração pra ela estiver sendo muito dolorida. Sim, sim, sim. Mas aí, é porque realmente elas perdem a vontade. É complicado, porque assim, falta hormônio, então a mulher perde mesmo essa vitalidade no sentido de ir pro ato sexual. Mas eu sempre digo que tem que ter muita conversa dentro do relacionamento. Sim. E na minha percepção, o que mais falta, o que mais faz com que os relacionamentos acabem, não é por falta de amor, é por dor. E num determinado momento do processo, você não sabe comunicar. Então se a gente aprendesse isso desde novo, porque por exemplo, quando eu casei, eu fiquei casada há 13 anos. A minha mãe não chegou pra mim e falou assim, olha, dentro do relacionamento vai acontecer isso, isso e isso. Não, eu fui pra guerra. E quando eu cheguei lá na guerra, na primeira semana eu já queria pedir pra sair. E meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Esse homem larga a toalha molhada em tudo que é lugar. Ele coloca o copo, ele coloca o copo. Não, 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 não larga a toalha. Nossa, eu ficava assim, gente, o que que faz o ser humano pensar que eu vou colocar o copo dentro do congelador pra água ficar gelada? Né, são umas coisas bobas assim que acontecem no dia a dia. Se você não tiver muita maturidade, não tiver muito amor, você não consegue levar a situação, casamento, né? O dinheiro. Porque quando o casal tá numa situação financeira boa, parece que tudo flui, tudo é maravilhoso, né? Vamos viajar, vamos viajar. Aí quando vem a crise, a falta de começar a briga. É, você gastou aqui, e aí o dinheiro também afeta muito o relacionamento e a parte sexual também. Tudo influencia, né? Então assim, a falta de dinheiro, a falta de comunicação, a falta de sexo dentro do relacionamento. Então eu digo que realmente assim, a terapia de casal, ou então quando você vai casar, você ter um conhecimento de tudo que pode acontecer dentro do relacionamento, isso na minha opinião seria imprescindível. É. Porque assim, vai acontecer uma hora que você vai passar por uma crise financeira. Sim. Vai acontecer uma hora que pode haver uma traição. É. No meu relacionamento houve uma traição. É. E aí eu fiquei, caramba, o que que eu faço? Terminei. Aí depois eu voltei. Então você sempre fica muito assim, na imprevisibilidade. A gente não sabe o que pode acontecer. Sim, sim, sim. Então quando a gente tem uma orientação, antes de tomar uma decisão... Uma traição pode ser perdoável, né? Então. Dependendo do dano. Depende da pessoa. Eu acredito que a gente tem co-participação em tudo que acontece, só que a gente sempre quer culpar o outro. É muito mais fácil eu olhar para o teu problema e dizer assim, a culpa é sua, do que eu olhar e falar assim, olha só, eu também tenho algo ali. Então no meu caso, quando ele me conheceu, eu era uma mulher fogosa, gostosa, que saía, que bebia, estava sempre com ele. Só que depois que eu dominei o jogo, o jogo tá ganho, eu li a mulher que andava com coque gringa louca, com camisa de vereador e calcinha bege. E quando ele me procurava, eu sempre estava com dor de cabeça. Jura, né? Entendeu? Porque o jogo já estava ganho, já estava casada. E aí eu olhava e falava assim, ah, hoje eu não vou dar não, vou ter que dar amanhã mesmo. Entende? Então não tinha um planejamento do erotismo, é o que eu sempre falo. Tá num relacionamento há muito tempo? Planeja esse erotismo. Uma vez por semana, pelo menos, sai com teu parceiro, sem criança, sem amigo, sem ninguém. Então planeja uma sacada. Tá ouvindo, né? Porque ele tá querendo casar? Aí, ó, você tá tendo aqui todos os conselhos. Já tem que preparar. Porque o que acontece? Né, Matheus? O homem, ele é movido por esse estímulo da novidade, né? Principalmente o homem. Então ele precisa, ele tem essa necessidade da variedade. Só que, por exemplo, se ele encontra uma mulher que tá sempre varia, variando, ora eu sou safadona, ora eu sou atímida, ora eu apareço de estudante, ora a gente vai transar lá no carro, dentro de algum lugar. Ele tá sempre trazendo uma coisa diferente. Isso faz com que ele, opa, não, eu vou ficar quietinho aqui porque essa mulher é a mulher. E ele sabe, na realidade, ele vai ter medo porque ele sabe que essa mulher não vai ficar solteira. Ela sabe que ele é um mulherão. Então, assim, cara, ela não vai precisar se preocupar, mas ele vai precisar se preocupar. Porque, assim, todo mundo fala, é muito difícil conseguir um homem, mas também é muito difícil conseguir uma mulher bacana. Sim, sim. É muito difícil você encontrar pessoas que estejam na mesma sintonia e que se respeitem. Então, na realidade, a gente precisa aprender, é o que eu sempre falo, primeiro a gente precisa aprender a se relacionar com nós mesmos. Deus, você com você, você precisa estar completo. Então, essa história do Fábio Júnior, metade da laranja, errou com a vida das pessoas. Porque fica todo mundo querendo procurar a outra metade. Quando, na realidade, você tem que ser um inteiro e se conectar com um outro inteiro. Pra que vocês transbordem, né? Claro, claro. E pra que a vida de vocês seja maravilhosa, que vocês iluminem outras pessoas. Sim. E eu acredito muito nisso, né? Que quanto mais a gente transborda, mais o mundo vai te entregar coisas maravilhosas. Então, a gente precisa se conhecer. Só que se conhecer intimamente, olhar pras nossas sombras, dói. É verdade. É ruim você olhar e falar, olha, você é arrogante. É. Você é soberba. Não é? Você é mesquinha. Você só tá olhando pra você e não tá olhando pro outro. Então, de vez em quando... É egoísmo, né? É egoísmo. É egoísmo. Então, de vez em quando, você tem que parar e falar assim, opa, por que eu tô vendo tanto isso no outro? É. Porque se eu tô vendo tanto isso no outro, é porque eu tenho isso em mim também. Então, quando você tá vendo muito isso em alguém, agradeça essa pessoa. Ela tá te entregando algo muito bom. É. E que você tem a oportunidade de mudar. Sim. Então, eu sempre falo sobre isso. Procura se conhecer intimamente. Depois você... Ele precisa se conhecer também. E dentro do relacionamento, a premissa é, antes de você casar, escolha muito bem. Sim. Então, o que eu sempre falo é, não investiu na seleção, vai se lascar no treinamento. Então, se você tem a oportunidade, invista na seleção. Realmente, veja se essa pessoa é uma pessoa que vai estar com você ali ao longo, no teu cenário de vida, daqui a 10 anos. Nos altos e baixos, né? Se ela tem os valores, os princípios que você quer. É. Se realmente é uma pessoa que você acredita que vai ser a pessoa que vai ficar com você. É. São valores inegociáveis. Sim. Então, faz essa seleção, sabe? Faz esse checklist. Não tô dizendo que você não tem que ficar com ninguém enquanto você não encontrar a pessoa. Claro. Mas já vai fazendo essa pré-seleção, porque a gente vai se enganando. É. A gente vai passando por cima da gente. Eu digo que a gente passa com o rolo compressor por cima de tudo aquilo que a gente diz que quer, porque na realidade a gente não sabe o que quer. É. Então, quando a mulher vem falar comigo, eu falo, quanto você quer aquilo que você diz que você quer. É. Então, tenha realmente clareza. Por quê? Você precisa conhecer a bagagem emocional. É. Quando você viaja de um país para o outro, você não precisa declarar ali na alfândega o que você tem dentro da sua bolsa. Então, por que você deixa qualquer pessoa entrar na tua vida? Não é? Com qualquer bagagem. É lá. Não é? Então, às vezes é uma pessoa aí, sei lá, que tem pornografia, droga, promiscuidade. É. Aí você sabe de tudo isso. Você acredita que você é pepeca restauradora. É. É. O alegre dourado que por você vai ser diferente. Eu não vou agarrar, porque depois que casar ele vai mudar. Vai. Vai sim. Aí, meu amor, você tá fadada de... Fadada tem problema, né? Vai sim. Porque a gente não tem poder sobre o outro. Não é? Essa é a realidade. É verdade. E num casal homoafetivo, que você fala do yin e do yang, sempre tem um que vai ser mais yin e mais yang? Ou isso pode alternar? Não. Não. Pode alternar em determinado momento. Então, por exemplo, nesse momento eu tô mais na ação e ele tá mais na introspecção. Então, um tá mais no yin e outro no yang. Isso não significa que quando ele vai pra casa, essa dança também não aconteça. Por isso é tão importante vocês se conhecerem, intimamente. Porque quando eu conheço, por exemplo, o meu parceiro hoje, se eu souber que ele tá muito irritado, eu vou ter que baixar minha guarda. Por quê? Se eu irritar uma pessoa que já está irritada, o que vai acontecer? Ele vai falar um monte de merda pra mim. Aí eu vou ficar culpada, vou ficar me vitimizando, vou me colocar no lugar ali do coitadismo. Porque eu quis bater de frente com um cara que tá com minha energia yang. Então é a gente parar e analisar, baixar a guarda, ceder um pouco. E a vida é assim, né? Ceder é muito importante, né? A vida é assim. A gente tem que, ora, olhar e falar, opa, peraí, vou retroceder aqui um pouquinho. Agora não é a hora de falar. Não significa que a gente tem que colocar tudo embaixo do tapete. Sim, sim, mas tudo tem a hora certa, né? É. E aí, com certeza, os relacionamentos seriam mais harmoniosos, mais tranquilos. E mais duradouros, né? Se a gente soubesse falar, né? Sem ter essa comunicação violenta também. É, é, é. Você tem que, você nunca. Então a mulher tem muito disso, né? Olha, você tem que fazer isso pra mim. Aí o cara vai falar assim, não, não vou fazer só porque você falou que eu tenho que. É, é, é. E aí fica nessa briguinha de ego, né? É, verdade. Nunca vai ser feliz, porque vai estar sempre brigando o tempo todo. É, e os casais te procuram, assim, eles vêm já com uma vontade, assim, geralmente quero dizer assim, os dois têm a vontade ou geralmente a mulher fala, não, você vai ou vice-versa, assim. Normalmente, é o homem que começa a reclamar, por conta disso a mulher procura. É, é. E aí, normalmente, o que eu sempre falo, tem que ter uma sessão com você, uma sessão com ele sozinha e depois uma sessão com os dois. Dois. Por quê? Porque vão ter coisas que ele não vai querer falar na sua frente. Sim. E tem coisas que você também não vai querer falar na frente dele. Então, eu, como intermediadora, vou tentar resolver ali a situação, vou tentar conciliar, né? E quando tiver o encontro dos dois juntos, a gente vai alinhar, vai passar estratégias. Eu gosto muito de trabalhar essa parte estratégica, por quê? Eu nunca gosto de dar um plano pronto pro casal, porque cada casal é um casal, cada ser humano é um ser humano. Então, se eu vejo, por exemplo, eu tenho um treinamento que eu trabalho o empoderamento das mulheres. E esse é só pra mulheres. Então, como eu trabalho alinhando os chakras, eu trabalho através do movimento, eu vejo qual é a necessidade de cada pessoa. Então, se naquele casal eu vejo que, ah, são quatro estações do ano, eles agora estão passando pelo inverno, e aí o que a gente vai fazer? No inverno é tudo frio, né? É tudo feio, só tem dor. Você já tá ali prestes a botar o casamento pras cucuias. Então, o que a gente pode fazer pra retomar? Então, é um resgate da comunicação, um resgate da paixão, trazer de volta aquela namoradinha, ou o amante, ou despertar a amante. Então, às vezes, a mulher, ela tá ali no papel só da mãe. Ela tá olhando, ela fala, ah, deixa ele pra lá, não tô nem aí, eu não quero é ter trabalho. Então, eu faço ela olhar pra dentro do relacionamento e ver o que que ela pode mudar. Mas eu sempre falo que tudo tem que ser muito adaptado à realidade da pessoa. Nada com imposição, porque tudo que a gente faz sob pressão, isso não é sustentável. É verdade, é verdade. Então, o ideal é tipo assim, ah, o que que pra você faz sentido? Ah, Rainha, eu quero fazer uma dança sensual. Tá, mas uma dança sensual, como seria uma dança sensual pra você? Ah, eu não gosto de usar salto. Pode ser sem? Pode. Pode ser rindo? Pode. Então, tudo vai ser adaptado. Eu tenho um calendário erótico, que é um cardápio de opções criativas. E eu falo, olha, e marca aqui pra mim o que que você acha que seria ok pra você. Aí, a partir dali, a gente vai montando as estratégias e ela vai experimentando o que que faz sentido. Até pra ela dizer se gosta ou se não gosta, ela tem que tentar. Claro, claro. E tem que falar, olha, isso aqui ok, vamos fazer. E aí, já vai deixando ele também na expectativa, já vai trazendo novidade, já vai tirando esse relacionamento da normose e vai trazendo mais pimenta e safadeza pra dentro da relação. Maravilha, maravilha. Sensacional. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros. Você pode também dar uma joia da Casa Leão, né, pra mulher. E a mulher sempre gosta de joia, né? Dar um colar vida, uma coisa bacana. Casa Leão, a Lídia segue nossa parceiríssima. Quero falar também das tintas Luxe Color, que é a tinta da pintura inteligente, que vai pintando esse Brasil, né? Por cor no Brasil. Cor nos relacionamentos também. Cor na vida. Da Galpão 08, que me veste, lá no Shopping Guatemi, de São José do Rio Preto, nossa querida Cora. Os olhos dela são duas turquesas, assim, lindas, maravilhosas. E é um casal que eu acho que se dá muito bem, ela e o marido, sabia? A gente vai lá na loja e vê essa sintonia dos dois, sabe? É tão bonito isso. A gente, assim, olha e acredita. Poxa, acho que... Na realidade é o que a gente procura. Não é? Não é? Acho que todo mundo quer, né? Ninguém casa pra separar, né? Talvez algumas pessoas já pensam na separação, como você falou, mas realmente o que a gente espera é que seja duradouro, né? Então, e você atende casais héteros, homoafetivos também, de ambos os sexos, e tem ajudado bastante a manter os casamentos, né? Graças a Deus. E se não der certo, tá tudo bem, que termine de uma forma harmoniosa. Sim, sim. É com consciência, realmente, olha, não é... Até aqui foi, mas a partir daqui não tá alinhado com o que eu quero e tá tudo bem. Então, eu sempre digo, assim, eu parto muito da premissa da comunicação assertiva e da comunicação não violenta. Então, pra gente dizer que não quer, a gente não precisa apontar o dedo na frente de ninguém, a gente não precisa agredir verbalmente, a gente não precisa denegrir a imagem do outro. Então, assim, se você viveu tantos anos com uma pessoa, por que que você precisa colocar a pessoa lá no chão? Não é, não é, é verdade. Sabe? Querer pisotear em cima da pessoa pra, na realidade, mostrar... Isso é muito mais ego do que qualquer coisa, né? Com certeza. E eu queria continuar conversando, tem um monte de coisa, mas infelizmente o nosso tempo tá acabando. Eu vou te presentear aqui com um kit de facas maravilhoso da Moncoque, que leva assinatura do nosso querido Luciano Zafir. E esse kit é barba, você pode fazer churrasco. Meu lado Amélia adora. Gosta, é? Opa, então tá bom. Lado Amélia é bom, né? É. E você aí de casa também pode adquirir esse kit ou as panelas da Moncoque, entra no site da Moncoque, tem lá... Você pode pôr ali o código CELINHO40, você vai ter 40% de desconto. Em uma semana, 10 dias, no máximo, chega na sua casa. Código promocional, CELINHO40. Esse é seu, Reni. Esse é seu. Vou fazer muitas receitas. Eu não, Amélia. E você tá casada ainda? Não. Não? Tem 10 meses que eu tô separada. É mesmo? Puxa vida. Aí eu tô no processo aí do reencontro comigo mesma. É, é. Que é muito importante, né? Sem dúvida. Eu sempre digo, passou por algum processo, por algum trauma, por alguma separação, esteja consigo um pouco pra você entender realmente o que você quer. Porque, assim, principalmente mulheres que ficaram casadas muito tempo, como eu, quando a gente separa, a gente perde a nossa identidade. E aí, o que você vai fazer? Pra onde você vai? Eu procuro num site de relacionamento? Já me inscrevo lá no Tinder? Sabe? Que roupa eu visto? Como eu vou pra um date? O que eu falo? Será que eu sei fazer sexo da forma certa? Então, assim, aparecem mil perguntas na cabeça da mulher. Isso acaba, de alguma forma, fazendo com que ela acabe se envolvendo de um capirão de sete pele, né? Sim. Porque você vai ali na barriga tanquinho, então você vai ali por carência se envolvendo com alguém. Sim. A carência é muito perigosa, né? Muito. Muito perigosa. E aí você acaba realmente se machucando. Então, tá sozinha. E o Matheus, carência... Sossega. Sossega um pouquinho. Como diz aquela, eu tô carente, mas eu tô legal, né? E aí fica um pouquinho consigo, aprende a ficar um pouquinho consigo, né? É verdade. Se conhecer. Maravilhoso. Você vai ganhar também o selinho da Emy aqui, ó. Maravilhosa. Minha querida, adorei ter você aqui. Obrigada. O tempo foi pouco, mas tanta coisa bacana que a gente tem pra falar, não é verdade? É verdade. Mas em breve você voltará. Com certeza. E vamos continuar esse papo tão gostoso. Obrigado, viu? Só fala, né? E quero agradecer o Rogério, né? Que nos proporcionou ter esse papo aqui tão gostoso. Com certeza. Obrigadão, né? Obrigado você. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos com mais um Café com Selinho.